Bom dia, boa tarde, boa noite pessoal, todos bem? Espero que sim. Vamos dar sequência aqui na nossa série de Resident Evil 4, tá? Uma série incrível, magnífica, tá muito legal de fazer. Eu sou um fã de carteirinha desse jogo, né? De toda a franquia. Guardando ansiosamente o ano de 2023 para o remake, né? Dessa obra-prima. Já temos informações que não será um jogo feito novo, tipo, com novas histórias, nem com... Será um jogo apenas reimaginado, tá? Teoricamente com a mesma sequência de fatos e personagens e tudo mais, tá? Vamos carregar aqui, ó, no último episódio, para quem não viu, A gente encontrou a Ashley presa no final do vídeo, né? E a gente precisa de um cartão para poder pegar ela, salvar ela de novo, né? A gente enfrentou também nos últimos episódios Regenerators pela primeira vez. Aqueles bichos terríveis, tá? A gente vai dar sequência aqui de um ponto de salvamento que eu achei durante essa correria aí. Foi bem aqui mesmo. Agora, de onde que eu vim, eu não sei. É, só pode ser dali. Vou abrir. Ok. Ah, tem que entrar aqui então. É. Vamos carregar essa doze aqui, ó. Vamos ficar ela descarregada, né? Carrega ela e entra. Vamos lá. Vamos botar o cartãozinho para abrir o... Para abrir a porta onde a Ashley está presa. Olha que bizarro. Caramba. Que loucura, hein? Tudo destruído. Check. Instrumentos de laboratório, tá? Não tem nada para pegar por aqui. Open. Open. Vamos ver o que vai acontecer, cara. Filha da mãe. Onde está essa bosta? Que isso? Caralho! Vai! Imortal! Nossa! Caraca, começamos assim já, hein? Puta merda! Vai, cara! Não! Foge, filho! Caralho! Será que adianta essas gramatinhas? Puta que pariu, cara! Porra, mano! Puta que pariu! Puta imortal! Não! Caraca! Sai! Não! 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 Não tem como, cara! Não tem como, velho! Caralho, velho! Não tem como, não, cara! Não tem arma com isso aí, cara! Puta! Puta merda! Caralho, velho! Caralho, velho! Caralho, velho! Pô, tem que matar o cara, velho! Nossa! Vou morrer, cara! Não tem como! Cadê? Cadê, cara? Ah! Sai, tio! Cara, só fugindo, cara! Puta que pariu, mano! O que é isso aqui? Caralho, velho! Caralho, velho! Caralho, velho! Caralho, velho! Caralho, velho! Caralho, velho! Tem alguma coisa aqui pra me contar pra matar o bicho? Caramba! O que é pra fazer aqui? Tem como comprar munição? Não tem, velho! Não lembro! Não tem como comprar munição! O que eu posso fazer é o quê? Fazer um pre-grade de capacidade das armas e ganhar munição com isso. Né? Essa aí não dá! Striker! Striker dá, mano! Vamos fazer isso agora! Thank you! Ganhamos 20 tiros! Ganhamos 20 tiros da Striker! Vocês lembram, né? Cara, vamos fazer isso aqui não dá! Vocês vão ganhar uma munição também! O que dá mais pra fazer aqui? Red 9? Caralho, vamos aumentar as Red 9, hein! Fazer o quê? Aumenta, pô! Aumenta, pô! Vocês lembram que eu falei, eu falo nos outros vídeos, né? Tipo, olha, não tinha nada de munição de 12, mas se eu aumento a capacidade dela, automaticamente ela recarrega, tá? Isso é muito interessante! Muito importante! Muito importante! Agora eu não sei se eu volto lá pra matar o bicho ou se eu me enfrente, cara! O que que vocês me dizem? Não sei se eu se eu enfrente ou se eu um vaso! Não sei onde é que vai dar, cara! Não lembro! Não faço ideia! Aquele cara lá, é... Tinha brilhando lá! Será que era o cartão que tava brilhando lá no bicho? Ou era simplesmente um... A chave de alguma coisa? Cara, o que que é isso aqui, cara? Eu não tô sabendo o que é isso! Vamos entrar! Ó, tem umas coisas aqui, ó! Ah, vai tentar contato, ó! Vai tentar contato! Dammit! Check! Tá tentando contato com o pessoalzinho dele! Sem sucesso! Essa parte que é meio aleatória, né? Parte do mapa mais pra interação! Legal! Legal! É... Pelo menos, ó! Peguei uma vida! Mais uma lição de doze! Tá? Cara, tem que matar aquele bicho lá! Cara, o generator de espinho, mano! De onde saiu aquilo lá? Tá maluco, cara! O que tem pra cá? Ah, já perdi! O generator de espinho, velho! Tô numa aguinha aqui hoje, ó! Cal hidratada! Cara, vai ter que voltar ali, velho! E o medo! Quantos tiros de doze eu tenho? Pô, eu tenho 25 tiros de doze, velho! Tem que matar o cara agora! Não é possível! Puta que pariu, velho! Puta que pariu, velho! O bicho vai vir aqui enquanto a gente tá de boa! Cadê ele? O cara sumiu, velho! Caraca, cadê o tio Gão, mano? O que tem aqui? Pô, já dá pra ver isso aqui, né? Ah, cadê o tio, mano? Olha! Que porcaria é essa aí? É! Realmente é muito grotesco! A porta fechou, mano! Opa aí! Ah, achei que era tesouro, ouro! Não sei lá o que podia ser! Cara, o tio não tá ali, velho! Tá lá, ó! Lá tá com fia da putinha! Agora ele vai ver! Agora ele vai ver! Fia da putinha! Agora ele vai ver, cara! Tá lá, ó! Desculpa os termos, tá? Mas... Não, 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 não! É! Vamos lá! Caraca, mano! Não dá janta de nada isso aqui, velho! Caralho! Caralho! Sai! Caralho! Mano! Não tem como, cara! Não tem como, cara! Não tem como, velho! Caralho! Não tem como matar o bicho, cara! Vai dizer que eu estou mentindo! Eu devo matar o bicho, cara! Olhe! Ai, cara! Que pariu! Cara! Que aberração, velho! Que aberração! Impossível, velho! Gastei tudo que eu tinha, cara! Caramba, cara! Meu Deus do céu! Poxa! Poxa! Pelo menos vindo a gente tá bem, né? A gente tá bem pra caramba! Cara! Que loucura, velho! Regenerator, velho! Tá! Deixa assim! Vamos lá! Vamos lá! Vamos seguir! Vamos usar o barbinha verde, só pra caminhar direito, né? Vamos ficar caminhando assim! Caralho! Essa foi foda! Cadê a Ashleyzinha, meu amor? Tá, velho! Vamos lá! Vamos lá! Ah, cara! Ah, cara! O poder é impossível, cara Não! Meu Deus Foge Fiquem lá eles Eles que fiquem pra lá Eu não vou mexer com eles não, deixa quieto Rapaz Cara, que doideira, velho Cadê meu anjo? Aqui, ó Cadê? Não! Não! Ela tava aqui, cara Onde que ela tá? Ah, ela tá ali Sim, sim End chapter, pessoal Final do capítulo Vamos salvar o nosso progresso Alegria Cara, que loucura Vamos lá Agora a gente tá com uma belezinha de novo, cara Saudade que eu tava Saudade que eu tava Essa missão tá difícil, hein, cara Que isso Quando tem um batomzinho assim eu gosto Tá Vamos ver o tecido Paper Airplane Não entendi Tá Meu inglês é fraco Às vezes eu consigo entender Às vezes não Espero que vocês tenham entendido Mas certamente é ainda dando alguma dica pra nós, tá? Quando tem um beijinho no papel é ainda, cara Fechou? Nossa, em frente Cara Não tem como Corre Corre, pô Caralho Olha Olha Espera que não venha atrás da gente Acho que não dá Espera que eles não vêm não Caraca Pô, tem cara ali também, véi Fica aí, pô Nossa, que senhora Desgorde, porra Que isso Caraca Que dificuldade Meu Deus Ah não Caraca Caraca Velho do céu Que episódio Que pedido esse Puta que pariu Cara Vamos botar uma vidinha aqui Senão eu vou morrer Eu tô vendo Eu vou morrer nessa porra Olha, Ashley Coitado Também tomou Caraca Caraca Vem, vem pertinho Vem Ótimo Sai Sai Sai, cara Sai, cara Pão Cidadinha Que sacanagem, cara Que cara Para de vir Nossa Sai Sai, porra Nossa Bateu na menina Cara Morre, né Ou infeliz Caraca Dá vida Para ela Usa Ashley Linda O que aconteceu Nossa Tá Vou botar na Ashley Esse aqui O que aconteceu Velho Que que pra fazer Ah, cara Ela só pode usar o spray Aquele Será Nossa, velho Vem com nós Meu Deus do céu Acho que ela só pode usar Aquele spray lá Spray de vida Lá do mercenário Me lembrei Com o braço Agora Fodeu Só que falta Ela morrer Fodeu Tudo Fica Ali Tá ele Ah, meu Deus Caramba Mano Tô tirado de recurso Não tenho Tô tirado de recurso O que é isso? Vamos 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 Caramba Caramba Esse caralho Que vai acordar Quer ver? Essa porra Vai acordar Eu quero saber O que vai fazer Aqui O que é essa coisa? Vai Espera Segue Vem com nós Porra Não é aqui Não Vem 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 Caramba Nossa Já era Vem Nossa Vamos Vai Caralho Caralho Nossa Tem dois Vem Vem Tchau, tchau. 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 Ah, entendi o que dá pra fazer. Olha lá, cara. Vou dar um olé neles aqui, ó. Entendeu? Dá um olé neles aqui, ó. Não, não. Porra, cara, não tem munição. Não tem munição. Não tem munição. Gente, não tem munição. Não tem munição. Não tem munição. Não tem munição. O que é isso aqui? Sai! Vamos Vamos Vai cara Sai Caramba Velho do céu, não para de vir Eu só tenho essa porra de rifle Meu Deus Tadinha cara Caraca Carrega Nossa Caramba Ela não pode usar erva Não gosta da erva Vem comigo Não desgruda do papai Deixa eu dar uma coisa aqui Rapidinho Beleza Vai ter uma porta ali Para cá tem o que Não dá para ver nada Tadinha Velho Está ferida Cadê o mercenário Para o nosso piscinão Caralho O resto ele não usa erva E esse aqui Os Ashleigh Porra Porra Por isso Será que não foi antes Não sei Cara Está foda demais Está foda demais Esse episódio aqui Muito apuros Apuros Ah! Caraca! Nossa! Nossa, que otari! Me segue! Mestre da vela, bagulho! Não! Que isso? Caramba! Cara, que trapada! Mano, esse episódio tá muito fudido, velho! O pior episódio, o mais difícil episódio, cara! Caraca, cara! Sem recurso nenhum! Dificuldade máxima! Nossa, de novo aqui! Espera! Caraca! Beleza! Papando! Ah, vou botar a vintinha dela já aqui! Caraca! Ashley! Beleza! Caraca! Galera do céu! Estamos chegando no final do jogo, parece! Tava dificuldade tremendo isso aqui, cara! Finalzinho do jogo foda, hein! Acho que vai até o 5.4! Capítulo! Se eu não me engano! Ai, eu tô sem recurso, cara! Sem recurso nenhum! Tem algum recurso espalhado por aqui? Tem algum recurso espalhado por aqui? Dá pra ver? Ah! Olha, tem uma porta aqui! Ah! Não! Pegaram! Não! Caralho! Ah, não! Não faz assim! Cara, que... Tá impossível! Tá impossível, cara! Vamos ver se a bateria não vai acabar do celular! Caraca! Caraca! Que foda, mano! Ah! Pedia pra Ashley! Ah, velho! Usar! Leon! Oh, velho! Caralho era do chão! É, vamos ver se o jogo ajuda a nós um pouco, né? Aham! Dar um pouquinho mais de recurso! Vamos morrendo que ele vai dando recurso! Que fase, tio! Bora! Vamos lá, vamos lá, vamos lá! Oh! Olha! Tem uma porta aqui! Na rua, já sei, vem! Olha! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Olha! Tem uma porta aqui! Por favor, eu já sei! Vem! Tchau! Caralho! Vá! 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 Cadê Ashley? Caralho! 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 Aonde você está indo? Caralho! 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 É tudo! Segue-me. Carrega. Vou carregar a pistola também. Porque porra. Trabalheira. Cadê? Não vai vir mais? Se não for vir eu agradeço muito. Já me judiaram bastante. Vai, vai. Vai porra. Vai Ashley. Aí ó. Missão concluída. Vamos vazar daqui cara. Vai, vai. Cara que dificuldade mano. Que episódiozinho fudido. Meu Deus do céu. Pelado, pelado de recurso cara. Espera. Caralho. Não. Vai tomar. Vai tomar. Caralho. Segue-me. Caralho. 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 O que aconteceu? Nossa. Boa. Vem porra. Nossa. Vem porra. O que está acontecendo? Vai matar ela. Vem porra. Vem porra. Vem porra. Filha da mãe cara. Caraca mano. Vem porra. Vem porra. Vem porra. Vem porra. Vem porra. Caramba. Caramba. Tá muito difícil. Tá foda cara. Porra. Vou tirar nas pernas do bicho então. O que tem para a direita ali. Vamos pelo mapa. Ó. Correto entrar à direita. Talvez tenha alguma coisa para conseguir ir para lá. Vem corre. Não cara. Aqui ó. Isso. Tem alguma coisa aqui? Não sei. Cadê o bichão? Ah tem que abrir a porta lá para ele sair. Caralho. O que é isso aqui? Tem isso aqui? Ah é. Acho que ele está me atrapalhando. Cara. Food. Tem recurso aqui? Não tem nada aqui. Não serve para nada isso aqui. Opa. Vou entrar aqui nessas. Essas coisinhas aqui ó. Geralmente dá para abrir. Não dá ó. Caraca. O jogo está arrebentando por nós. Ganado. Ganado incendiário. Fica aí acho nesse canto aí ó. Deixa que eu vou lá me ferrar. Fica nesse cantinho aí. Aproveita. Se tiver que eu consigo fazer com esse cara aí. É. Vamos lá. Vamos lá. O que é isso aqui? Opa! Ouuh, rapaz! Opa! 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 Dois! Dois! Sai fora, tio! Opa! Não! Opa! Opa! Onde é que é o outro? Caralho! Sai da minha frente, cara! Caralho! Onde é que é o outro botão, velho? Onde é que é o outro botão? Quer apertar? A função de rifle, o que é a função de rifle, cara? Puta que pariu, hein? Onde é que tá o outro botão, cara? Ah, não! Os caras tão vindo! Vem! Ah! O cara já tá aqui! Deixa ele, porra! O que é isso? Vaza! Ah, não, não, não! Caraca! Mas tá tudo, velho! Não tem como! Não dá certo, cara! O que que tá acontecendo, cara? Ah! Pô, da onde veio o outro? Pô, não tá lembrado dessa parte não, velho! Ah, vai tomar banho! Onde é que tá o outro botão? O que que é isso aqui? Ai, ai! Vai! Pessoal! Acabou, não tem nada! Vou fazer! Vai! Cara, que loucura, velho! Pô, aí o bichão correndo ainda, velho! Cara, não vou operar isso aqui não! Vamos dar uma olhada mais nessa salinha aqui, ó! Vamos dar mais uma olhada nessa salinha aqui! E... Ah, munição de riff! Que enriquece o bom rio aqui! Caramba! Que que é aqui, Ashley? É de boa! Caraca, onde que é o outro botão pra apertar? Você sabe? Será que tem que passar por baixo? Olha... Será que é só passar por baixo? Opa! Bem-vinda! Caralho! Eu vou acertar sem a rada, tuve, acertar Gorda porra! Deixa ele porra! Corre cara! Cadê o odiado? Tá vindo! Tá! Vai! Meu Deus! Nossa! Vem pra cá! Caralho! O maluco é pra... Nunca fiquei tão feliz em ver isso aqui! Cara! Tá maluco! Meu Deus do céu! Cadê as munição aqui? Não tem nada! Nossa! Valeu galera! Vamos salvar aqui! Que é o mais importante! Um dos episódios... Cara! Foi o episódio mais tenso que eu já fiz! Um dos episódios... Corriu há cinco vezes! Terrível! Terrível! Muito difícil! Tá! Obrigado pela audiência! Quem não é inscrito... Se inscreve! Quem já é inscrito... Comenta! Curte! Compartilha! Essa foi difícil! Até a próxima! Tamo junto! Tchau! Tchau! Tchau!